Ligado na Unitri O curso de pós-graduação em banco de dados da Unitri é o mais tradicional na área de tecnologia da informação da região. Com 10 anos de existência, o curso é destinado aos profissionais da área de TI e é voltado para o desenvolvimento de sistemas. As aulas são ministradas por professores atuantes no mercado de trabalho. É um curso que já está bem forte na nossa região, já formamos mais de 10 turmas e ele contempla desde a parte de administração de banco de dados, consulta, desenvolvimento para banco, segurança e também a utilização de ferramentas que o mercado de trabalho tem buscado em nossos profissionais. A área de TI já é uma área de escassez de profissional e em banco de dados não é diferente. Por isso o sucesso desse curso e eu convido vocês a conhecer mais um pouco do curso na página da Unitri www.unitri.edu.br e venha conversar conosco para mais informações. Ligado na Unitri Ligado na Unitri